E aí galera, de novo, chutando a porra do negócio aqui, bom, vamos abraçar uma cervejinha aí pro meu amigo Morson, Morson pediatra, que faz parte do grupo nosso lá de motoqueiro e toma uma também com a gente e tal, e todo ano ele ganha um monte de uísque, cara, e ele não bebe uísque, ele chega numa cachaçinha e tal, ele gosta dessas cachaças de alambique e tal, e aí o povo dá um uísque pra ele lá, um ré de levo, uns caralhos, essas porcariadas aí, e ele foi mudar, agora no final do ano ele foi mudar e pôr o apartamento novo dele lá e não queria levar as traias, ele falou, ah pô, seu moleque tá bebendo uísque, você não quer fazer uma troca comigo aí? Eu te dou um uísque, depois você faz uma cerveja, pô, tô achando que o cara vai me dar um, sei lá, uma garrafa de uísque, dois anos, o cara trouxe 16 garrafas de um monte de ré de levo, o cara, porcariado da porra, porcariado não, ré de levo, mas não bebo uísque, né cara, você bebo muito raramente, quando eu bebo, não bebo ré de levo, e mais, né, fazer o que? O cara trouxe, e eu fiquei de fazer cerveja pra ele, então, a gente conversou esses dias agora, falou, vamos fazer uma cervejinha, uma IPA, ele é um cara assim, que começou a tomar cerveja tem um certo tempo já, né, já tá, já tá, já acostumado a tomar cerveja especial, mas é um cara meio conservador assim, então eu quero fazer uma coisa que eu sei que ele curte, ele curte alguma, ele curte IPA do estilo americano, sabe assim, bem refrescante, seca, ele gosta de uma cerveja amarga, né, e aromática, ele gosta de cerveja assim, então eu não vou fazer muita experiência não, entendeu, vou fazer uma cerveja assim, vou procurar fazer uma cerveja basicona dentro do estilo mesmo, pra atender a expectativa dele aí, né, vai ser a minha retribuição, a gentileza dele, então, como eu tô fazendo esse vídeo porque tem um amigo aí que, pô, pediu receita e tal, outro pediu como é que faz a receita, como é que eu faço receita, eu não gosto de copiar receita, eu não gosto de comprar kit pronto, nada contra quem faz, entendeu, é que eu quero entender como que se relacionam os ingredientes, de forma que você possa criar suas próprias receitas e fazer experimentos por si só, né, eu acho que isso aí é o barato da cerveja artesanal, você pode pegar aquelas receitas da Brio Dog lá e copiar igualzinho, os caras escrevem lá no livrinho como é que faz e você não vai fazer, cara, você não vai conseguir fazer igual os caras, você pode ter como inspiração, mas você não vai conseguir fazer, então, eu quero saber como é que esses ingredientes se interrelacionam, quais são as características de cada um, então, eu gosto de dar uma pesquisada em alguma coisa e fazer a cerveja por minha conta, lógico, eu utilizo um software pra ajudar a fazer as contas, né, os cálculos de tudo, uso o Beersmith, então, nós vamos usar o Beersmith, como eu disse e venho dizendo aí nos vídeos, a minha referência de estilo é o BJCP, a versão 2015, então, pra não prolongar muito, vamos falar só um pouquinho, o que ele fala, no geral, vou contar a história da IPA, vocês pesquisam aí, foda-se, vocês também, né, dá uma pesquisada aí, vocês vão achar a história da IPA aí, o estilo, o American, fugiu da parte aqui, a América IPA, segundo o BJCP, é uma cerveja decididamente aromática e amarga, moderadamente forte, moderadamente forte, e que apresenta as características de lúpulos do novo mundo, que é aqui da Austrália, que é aqui da Austrália, da América, do Norte e tal, o balanço limpo, assim, de forma, um perfil limpo, uma fermentação de perfil limpo, um final seco e limpo também, e alguma coisa de malte, né, o aroma intenso, com várias características desses lúpulos americanos, do novo mundo aí, citro, floral, resinoso, pinho, picante, trópico, frutas, tropicais, melão, uma porrada de coisas, cara, tem tanta variedade de lúpulos hoje em dia, tanta variedade, dá pra fazer tanta experiência, mas é que nós vamos ficar no basicão, tá, vamos pegar uns lúpulos aí bem conhecidos e não vou inventar muito não, quando eu for fazer a minha IPA, eu vou fazer nas experiências que eu quero, mas é o do Morse, eu vou fazer uma tranquilona, é, é uma cerveja com corpo baixo, né, uma cerveja seca, vamos dizer assim, é, uma mosturada em temperatura baixa, tem uma brincabilidade boa, né, a cor dela é um dourado, um amber bem clarinho, não pode ser uma cor muito escura também, não pode ser uma lágrima, pô, não pode não, não é recomendado, dentro do estilo fica nessa, nessa faixa de cor aí, tem outros estilos, como a rede IPA, não sei o que, mas a American IPA, nós vamos tentar fazer nessa, nessa faixa de cor dourada, uma laranjadinha e tal, é, o Aronus com, com, de médio pra alto, lúpulagem de médio pra alto, tá, deve refletir lúpulos do novo mundo, citros, floral, pino, resina, picante de novo, essas coisas erradas aí, é, o amargor de médio pra alto também, e a gente tem que achar um equilíbrio, tá, é, aquela, aquela, aquele índice BUGU é muito importante, porque senão você faz uma cerveja muito amarga, e um OG baixa, não muito alta, fica desequilibrado, você vai sentir uma cerveja muito amarga, e o amargor vai, vai se destacar, mas de uma forma ruim, tá, importante vocês observarem o BUGU, porque essa relação, é, faz uma diferença na, 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 na tua cerveja, tem um site na internet, eu não vou me lembrar agora, aonde que é, mas ele tem um gráfico que mostra, dentro dos estilos aí, esse índice BUGU, qual que é a faixa ideal, o das IPAs, das American IPAs, ele fica ali por volta de 80, 080, 090, essa relação, tá, é, o corpo, tá, médio leve pra leve, com a textura macia, a carbonatação de média pra alta, não tem que ter um, um racha, uma distringência na lupulagem, aquilo que a gente tava falando, fazer um, um equilíbrio de BUGU, tá, um álcool suave também, que aquece, mas que não, que não sobressai, tá, é, basicamente isso aí, tá, é, como é que eu, como é que eu monto a receita, baseado nessas características, eu pego um malte base, pode ser o BUGU, o Pilsen, nessa daqui eu vou usar o Pilsen, que eu quero dar um, um lado do malte mais, mais destacado pelo Pilsen, eu vou colocar um pouquinho de caramelo, de malte cristal, caramelo, assim, pra pegar uma cor mais escurinha, pra puxar a cor pra aquele alaranjado, aquele gold que a gente quer, e vou colocar Carapius, também, Carapius, ele tem dextrinas, que ajudam na formação e retenção de espumas, tá, malte especiais ajudam na formação de espuma, então Carapius, com o cristal, ele vai dar um, um plus aí, na, na formação de espuma, e retenção de espuma, e eu tô colocando um pouquinho de aveia, que é pra dar uma suavidade, também, dar uma reforçada na espuma, é, lúpulos, eu procuro fazer os lúpulos, o balanço de lúpulos, é, por semelhança, que eles se assemelhem, que as características deles não sejam conflituosas, ou seja, eu procuro lúpulos de amargor, de aroma e de sabor, que estejam ali no mesmo perfil, deixa eu só pegar uns papéis, tem só um segundo, tem um zilhão de toneladas de tipo de lúpulo no mercado agora, né cara, então a gente pode fazer experiências pra caralho, eu achei um, eu não lembro que site, tem quase, ah, não tenho quase certeza não, no site da Los Dias, da cervejaria Los Dias, os caras colocam uns gráficos assim, ó, um gráfico bem bacana, de vários, vários lúpulos, não tem muito não, mas tem uma quantidade dos, dos basicão, aqui, não sei se vai ficar bom na imagem, mas ele tem uma graduação de 0 a 6, e aqui cada uma das, das, das características, né, por exemplo, cítrico, frutado, floral, picante, tabaco, terroso, herbal e caramelado, então, o lúpulo, eles fazem esse gráfico aqui com a maior intensidade do lúpulo, é claro que ele tá indo, tá vendo, por exemplo, esse aqui é o galena, então ele tem um pouquinho aqui de, pro lado do cítrico, pouca coisa, mas ele, ele preenche aqui pelo tabaco e picante nessa, nessa região, já o East Goldings, ó, ele pega uma, uma faixa bem, bem, bem bacana aqui, caramelo, ah, herbal, terroso, picante, pouquinha coisa de floral, ó, por exemplo, columbus, então, tem vários desse aqui, então, eu procuro pegar mais ou menos o perfil que se combine, assim, essas coisas, o floral, o frutado, que fique mais ou menos ali, cítrico, que um não atrapalhe o outro, né, ou que complemente o outro, essa é a minha ideia quando eu tô fazendo, é, eu não fiz, eu não fiz cervejas, assim, pra, pra fazer um, uma coisa que conflite um outro, que contraste um outro, não, eu tô fazendo pra que eles se assemelhem e se completem, se você quiser fazer uma experiência do terroso, com frutado, com herbal, o bom da cerveja artesanal, que você pode fazer qualquer, qualquer experiência, né, mas a minha ideia é complementar, nessa aqui principalmente, então, o que que eu tô usando? Então, columbus, magno e o sincói, o columbus e o magno, eu vou fazer, first word hoping, pra dar um amargor, só que eles se completam ali no, nesse que eu tô dizendo pra vocês, o columbus, ele puxa bem pro picante, né, deixa eu ver se eu acho o magno aqui, ó, e o magno, o columbus, ele tem uma característica interessante, ó, ele puxa bem no picante aqui e no herbal, ele tem um pico aqui nesses dois, o magno, ele dá um espectro mais amplo, ele puxa um pouco pro frutado, mas ele complementa bastante o picante e o herbal, a minha ideia, a minha ideia é que essa percepção, quando o cara tome, ele, ele, ele percebe o amargor que na verdade vai ser a picança do, 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 do magno e principalmente do columbus, mas que o magno, ele entregue também algumas notas, né, como eles vão ser usados no first word, então, não vai ficar no aroma, muito pouca coisa vai ficar no sabor, né, mas ele vai entregar alguma coisa. E o sincói, que é o que eu quero fazer, na verdade eu ia fazer mais duas adições de look, mas eu pensei bem, como eu vou fazer um, 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 um dry hop, eu, eu larguei mão, vou fazer só o, vou fazer só o, essas duas adições. É, eu vou achar o sincói aqui. O sincói, ó, o sincói eu vou colocar os 15 minutos, ó, ele tem esse perfil bem bacana aqui, ó. Ele já puxa bastante pro cítrico, que depois eu vou usar o citra pra fazer o dry hop, puxa muito pro frutado, então eu quero que ele dê um, 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 no paladar, um sabor mais pra fruta. E puxa só um pouquinho ali pro floral e continua puxando o terroso. A ideia de eu colocar ele aos 15 minutos, deixa eu pegar mais um gráfico aqui pra vocês. A ideia de eu colocar ele aos 15 minutos é pra ver se a gente consegue, é, é, entregando um pouco de cada característica. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui vocês acham na internet também. Isso aqui é muito interessante, é muito importante saber, cara. É, isso dá uma noção boa de quando você tem que adicionar os lucros. Vocês vão achar uma explicação melhor do que essa que eu tô dando, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. Eu não me recordo onde eu vi. Mas eu sei que o Daniel, lá do Conceveses, já falou sobre isso. O Daniel já falou sobre isso. Vocês dão uma olhada no site dele lá, que ele, ele é profissional, ele sabe explicar melhor do que eu. E tem a base melhor do que eu pra falar sobre isso. Mas vamos lá, ó. Aqui mostra um gráfico de, dos tempos e o que eles entregam nos lucros, nos amarguros dos lucros. Então quando você coloca, é, o lucro pra ferver no começo da fervura, Então você vê, ó, você adiciona o lucro, vou dizer, a 90 graus, a 90 minutos. Ele não entrega nada. Essa linha é mais clara, é aroma. Essa linha é mais, essa linha é mais escura. É o, eu vou mostrar aqui porque fica melhor, porque não tem cor esse gráfico, mas eu tô vendo a diferença de cor. Essa linha aqui é aroma. Essa é flavor, sabor. E essa é o amargor. Então, se você adicionar um núcleo que você quer que dê característica de amargor, nos 90 minutos, ele fica no ápice, praticamente, do 90 pra frente, no ápice do IBU. Ele retira o máximo possível do amargor. Então, se você for colocando, adicionando ele, por exemplo, aos 40 minutos, ele já entrega 80% da capacidade dele de amargor. Então, a partir dos 90 minutos, ele não ganha quase nada. Já, o 100% tá logo ali, entendeu? Então, por isso que, às vezes, compensa você colocar, fazer um fishwork da roupa, um fishwork da roupa da vida, porque você pega todo o espectro do amargor desde o início, tá? Se você quiser adicionar IBU na cerveja e colocar uma quantidade boa de núcleo aos 40 minutos, você vai conseguir extrair 50% do potencial de amargor. Ou seja, trabalhe o núcleo de amargor nessa faixa mais alta aqui, ó, de 60 a 90 minutos de fervura. Por outro lado, e aí é o interessante, quando você quer trabalhar o sabor, você pode, que nem a gente vê assim, ah, coloca núcleo aos 40 minutos de fervura, aos 50 e não sei o quê. Cara, é besteira. É besteira, quer ver, ó. Se você for ver aqui, se procurem na internet depois, que é melhor do que eu mostrar aqui. Mas, ó, aqui são os 20 minutos, faltando 20 minutos. Se você colocar, vamos falar, vamos colocar núcleo aos 50 minutos, 40 minutos para aroma. Ó, o que ele vai entregar? Nada de aroma. Ele vai virar amargor. Pouco. O auge do aroma está nos 20. Então, você quer absorver o melhor possível dos aromas do lúpulo, do aroma, não, desculpa, dos flavors do lúpulo, faz uma inserção aos 20. O... Para o aroma, é ali por volta de 10, ó, um pouquinho menos que 10. Volta de 7, 8 minutos. Você pega o ápice do... do... da extração de aroma. Se você colocar aos 20, ele vai caindo, ó, 40%. O resto vai virando o que você não quer. Então, a minha recomendação, depois que eu entendi isso aqui, você pode brincar dentro dessa faixa aqui, mas você tem que saber que você não está aproveitando todo o potencial dos lúpulos nesses tempos. Tá? Então, você quer aroma? Faz aqui, ó, no máximo entre 20 e 30 minutos. de... a inserção do lúpulo. O sabor. Se você quer aroma, põe nos 10 minutos, 8 minutos, é o melhor que você vai ter. Ou até mesmo no zero, na tardia, né? Quando zerou lá, você joga o lúpulo, que ele vai ficar um tempinho até fazer o irpo. Então, você extrai um pouco de aromas do lúpulo. Então, a minha ideia é a seguinte. Vou fazer o Fresh to Work com o Hallertal e o Columbus e o Magnum. E vou usar o 5 oil aos 15 minutos para pegar um pouco de aroma e um pouco de sabor desse lúpulo. Que ele é bem... É bem amplo. Tem um espectro bem amplo. Depois, eu vou fazer um Dry Hoping com citra. Vou fazer mais ou menos 2 gramas, 2 gramas e pouquinho de... de por litro, né? De citra por litro para fazer o Dry Hoping. Vou deixar por volta de 5 a 7 dias esse lúpulo lá, tá? Tô usando a Mangrove M44, que tem um perfil mais limpo, né? Ela não deixa muito frutado, né? Ela é mais limpa. Para fazer essa leva, vou usar... Vou ter que fazer start, que a minha ideia é fazer 45 litros. Vou fazer starter. Usei lá o Beers Friend. Então, aqui tá a receita. Eu vou colocar no vídeo. Mas eu vou dizer aos senhores o seguinte. Ó o Coringão lá tomando o ferro da ponte preta, ó. Na verdade é o seguinte, cara. Eu tô fazendo esse vídeo de trás pra frente. Eu já abracei, tá? Mas vou fazer essa parte hoje. Quanto eu tava com preguiça de fazer esse vídeo aqui. Ó. Eu vou colocar a receita lá, aí na descrição do vídeo. Mas eu sugiro aos senhores que não copiem. Não façam a cerveja antes dela ficar pronta. De eu falar pra vocês como é que ficou. Porque aquele negócio... Se dá errado, véi. Só eu erro. Vocês não erram. Então a intenção minha é essa. De preservar os senhores. Preserva os senhores. Esperem eu fazer a cagada. Se ficar bom, eu falo pra vocês e vocês repetem. Se não ficar bom, vocês não fazem. Entendeu? Bom, então ó. Eu tô usando... É... 10,5 kg de pilsen. 800 gramas de cristal. O EBC 125. 800 gramas do Gold Swain Light. Que é o Carapius. E 400 gramas de aveia. O Columbus 30 gramas do First World Hoping. O Magno 20 gramas do First World Hoping também. Com 15 minutos faltando pra terminar a fervura. Eu vou colocar o Cincoi. 30 gramas. E vamos fazer mais ou menos 100 gramas de citra. Como no Dry Hoping. O West Coast Mangrove M44. Dois pacotinhos. O perfil da cerveja vai ser esse aqui, ó. 1.060. 1.060. A densidade final esperada. E BU por volta de 60. A cor por volta de 17. O ABV de 6.7. Esse índice aqui, ó. BU, GU. O meu ficou em 98. 0,98. Estou um pouquinho acima do indicado. Eu deveria ou subir a densidade. Ou abaixar o IBU. Para ela ficar um pouco mais equilibrada. Mas eu acho que está muito pesada já. Para o Morse. 6,7. Mais a carbonatação. Que depois deve dar mais um 0,3. Vai dar um 7% de ABV. Já é meio pesado. E se eu abaixar o IBU também, eu acho que ele vai achar muito leve. Então, eu vou deixar desse jeito aqui. Não está muito longe do equilíbrio. Esse aqui, esse número tinha que ficar entre 80 e 90. Vai ficar um pouquinho acima. Eu acho que não está ruim, não. Vamos deixar assim. Vamos ver o que dá. Eu vou mosturar, como eu falei para vocês. No estilo americano. Que é para deixar uma cerveja mais leve. Mais seca. Um perfil mais seca. Eu vou mosturar ela basicamente o tempo todo a 62. Então, eu programei lá o ar de beer. Vai ficar 80 minutos a 62. 10 minutos só a 72. Depois faz um mexinho. Ferve e tchau. Beleza? Então, essa daqui vai ser a cerveja do Morse. A IPA que a gente vai fazer para ele. Nós vamos chamá-la de Morsepa. Morse vocês vão ver. Porque ele parece uma morse. Ele tem um bigode que parece uma morse. Cara, super gente boa. Vamos ver como é que vai ficar essa criança aí. Vocês tenham paciência. Assistam o vídeo. Deve ficar longo de novo. Não sei quanto tempo vai ficar. Vai ficar grande. Eu vou pedir um favor para vocês. Dê um like. Se vocês gostarem do vídeo. Para eu saber como é que está indo. Eu vi que tem um monte de visualização. Mas eu não sei se o pessoal está gostando ou não. Então, se vocês derem um like. Me dá uma noção. Se está bom ou não. Se bem que se não estiver bom. Foda-se. Vou fazer o que? É assim que eu faço. Beijo para vocês. E vamos a cerveja. Esperem a minha ficar pronta. Para vocês fazerem a doceis. Tá bom? Que se ficar ruim. Eu grito aqui. E vocês não erram. Daqui uns 20 dias. Deve ficar pronto esse troço. 20, 30 dias. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Depende do dry open. Tá bom? Vamos fazer outros vídeos. Quem sabe na sequência. Sobre o dry open. Um abraço. Bom dia cervejeiros e cervejeiras de plantão. Vamos fazer a nossa Morsasipa. Ou Amorcipa. O nosso amigo Moacir. Então eu vou aqui no primeiro passo. Eu já coloquei aqui para os senhores. 50 litros d'água. Então agora é o seguinte. Vamos programar aqui o nosso amigo Ardebir. Porque eu não tinha feito ainda, né? Vamos lá. Vamos caçar aqui. Onde é que é? Ai diabo. Setup de braçagem. Ok. Mexe em. Vou fazer uma mostura baixa. Que nós vamos fazer um estilo americano aqui. Uma braçagem de uma hipa americana. Ok? Então eu vou colocar aqui. Eu vou braçar em 62 praticamente. Então eu não vou subir muito aqui não. Vou colocar 64. Acho que é até demais, cara. 63,5. Pronto. Ok. Eu não sei nem se vocês estão vendo. Porque hoje está no claro aqui. Aí no claro ele fica embaçado. Omite a protease. A beta-milase. Exatamente 62. Ok. Beta-milase vai ficar por 80 minutos. Vai. Vamos fazer. Tá bom. Vamos fazer 10 minutinhos da alfa. Alfa omite. Alfa em 73. 73. Vai. Aí vamos subindo para. Por 10 minutos. Ok. Mexe alto 78 é meu padrão. 10 minutos. Número de lúpulos. Pera aí que agora eu vou olhar. A minha receita ali. Só um segundinho, queridos. Número de lúpulos. Eu acho que é 4. Cabelo. 1, 2, 3, 4. São 3. Porque o quarto é o dry hoping. Então vamos colocar 3 lúpulos. Ok. Oh caramba. 3. Ok. Fervura 90 minutos. O lúpulo 1 é 90 minutos. Que é first work hoping. Ok. Lúpulo 2. A gente vai colocá-lo. A 15 minutos. Na verdade é o seguinte. Cara. Os dois primeiros lúpulos. Eu estou colocando. Eu estou colocando juntos. São só duas. São só duas adições. Caraca. Tudo bem. Eu dou um jeito aqui. O lúpulo 2. Nós vamos colocar a 15. Faltando 15 para acabar. Então vamos lá. 15. Ok. Aí eu vou colocar o lúpulo 3 a 0. Só para dizer que eu programei aqui. Porque eu comi bola. Na verdade são. Eu vou colocar 3 lúpulos. Mas 2 são no first work hoping. Entendeu? Então esse lúpulo aqui vai ficar no 0. Você está. Sire. Agora vamos salvar a receita. Gestor de receitas. Salvar a receita. Na 3 que é a posição que eu deixei livre. Vai ser a Mor Sipa. Mor. Mor. Ok. O PQR. O Katsu. Mor. RS RS ele passa rápido demais passa lento, morsa e pá, pronto morsa e pá ok morsa e pá esse perfil aqui é seguindo a escola americana que tem um corpo baixo tá ok ok, vamos preencher todos os espaços aqui, porque senão você não consegue salvar salva a receita no número 3 sim, buf, receita salva tá ok eu vou então já liberar o nosso amigo aqui pra começar o mexinho porque eu já coloquei tudo aqui então vou sair só vou mostrar pra vocês agora o seguinte já tá carregado, mas vamos carregar a receita pra quem não acompanhou carregar a receita ok um é o Stout da Fer a outra é o Ais da Cunhada e vocês são maldosos, hein o cara comentou assim o Ais da Cunhada não presta, você não presta, hein amorcipa vou carregar a amorcipa sim carregou sair sair automático vamos começar alto atrasar o início não adicionei água sim, né sim ele vai ativar a bomba mas eu nem liguei a bomba porque eu vou fazer um esqueminha aqui pra dar uma limpada nela com água fervendo agora antes de começar a abrassagem e já vai soltar o pau aqui no mexinho tá bom então vou fazer isso já e vou interromper a filmagem um abraço ó, praticamente meia hora pra aquecer os 50 litros eu já adicionei os maltos aqui porque a panela ficou na tanga, né ela fica bem cheia mesmo ontem eu tava moendo naquela bosta daquele moinho de disco que eu tenho lá e um dos maltos especiais lá ele tava com os grãos quase tudo inteiro eu tive que moer de novo então ficou muita casca pequena passou muito pra baixo ali, ó depois eu vou ter que usar aquela aquele artifício do chinoa dar uma filtradinha com o chinoa no final aí da mostura pra limpar antes de fazer o fuxurto agora é o seguinte tá aqui em 63, 75 essa bosta aqui que vem dele dele parar antes de dar uma subida mas tá bom é vai ficar agora aí uma hora e vinte mosturando nessa temperatura eu vou aproveitar aqui já sanitizei não ontem ontem eu peguei o chiller meu chiller de contra-fluxo o meu discriminado chiller de contra-fluxo em cobre e eu tenho a dificuldade pra sanitizar e tem dificuldade não eu tava usando o peracético mas não é bom, né o peracético agride o cobre ao longo do tempo ele vai corroer então eu fui fazer uma limpeza como é recomendado pra alambique essas coisas eu usei vinagre, né a gente tem um tanto de vinagre ali com aquela máquina de vapor que eu usava pra sanitizar as garrafas eu empurrei o vinagre saiu uma melequinha preta lá como fazer isso de vez em quando eu tenho ele vai fazer um ano eu nunca tinha feito isso então saiu uma melequinha lá eu fiz esse procedimento umas três vezes saiu essa melequinha aí umas crostas escuras talvez seja da... é, o acúmulo de sujeira que ficou, né aí passei, eu fiquei borrifando aquele vapor quente lá bastante tempo de um lado, do outro e tal aí agora pela manhã enquanto eu tava fazendo mexinho aqui eu fervi uma água e recirculei tanto nessa bomba aqui que eu uso pra fazer o... nesse sistema todo aqui de mangueira com a bomba, com as válvulas, tudo lá recirculei a água fervendo lá e no Chile ainda saiu uns filmezinhos assim de melequinha não sei se era da bomba aqui ou se era resto lá acho que era da bomba mas isso é bom fazer sempre, né eu vou ver se eu uso como prática antes de eu começar a abraçar eu vou fazer isso aqui enquanto eu tô fazendo mexinho eu jogo uma água fervendo ali naquela... naquela gambiarra e faço isso lá eu tô esperando chegar um... uns trem que eu comprei lá na China comprei uma bomba de inox lá se for bacana eu mostro pra vocês porque na China você sabe como é que é, né você nunca sabe o que vem, né mas se for bacana a bomba eu paguei barato não lembro, não me recordo agora mas eu comprei a bomba e uma porrada de engate rápido, cara que eu vou ver se eu modifico aqui e faço as coisas ser mais simples, né vou trocar esses espigões todos que eu tenho aqui, ó em todo lugar que eu tenho esse espigão cala aí esse espigão aqui eu vou ver se eu troco e põe engate rápido pra ficar mais fácil e aí eu já deixo o equipamento meio padronizado assim, chegou, pá não tem que ficar caçando mangueira não tem que ficar apertando aquelas... aquelas fitinhas ali aquelas... é... aquela porra ali aquelas anilhas lá de aço não esqueci o nome agora então é isso eu vou... quando chegar eu vou mexer aí eu vou... eu vou ver se eu faço uma... uma... uma gambiarra fixa fixa não pelo menos com... as mangueiras corretas as conexões corretas pra eu sanitizar o chimer e também fazer essa limpeza dele aí com água quente beleza? aí eu mostro pra vocês como é que ficou depois a gambiarra abraço aí ó quase uma hora quase uma hora não uma hora de braçagem é bastante cerveja você vê que a... a circulação ela não é muito fácil, né? é bastante cerveja é bastante malte, né? tem aí doze quilos e meio se eu não me engano na nossa receita então a panela fica cheia tem que tomar cuidado com a recirculação mas já tá ó bem bacaninha como eu disse outra vez de vez em quando eu mexo né? eu dou uma mexida ela fica turvinha mas ó daqui a pouco ela tá clarinha de novo o que importa é a eficiência né? vamos lá daqui a pouco o nosso amigo Moacir tá aí ele é a Cristina e talvez o filho dele o Beto o Beto já esteve aqui fazendo uma cerveja com a gente há um tempo atrás cerveja dos amigos é... o Morse ele é pediatra, né? então consegue deixar um dia sem trabalhar se eu tivesse um filho o meu pediatra seria ele se eu tivesse um filho pequeno porque eu tenho um grandão aí mas se eu tivesse um filho pequeno era o Morse porque o bicho é Caxias trabalha todo dia nunca vi gostar de trabalhar daquele jeito até já vamos lá tá quase terminando a Beta Milase nós vamos mosturar nós estamos mosturando aqui o estilo americano que é um estilo mais seco tá? você vê menos corpo mais drinkability um pouquinho mais alcoólica mas tem que ser uma cerveja fácil de tomar refrescante e com aquele aroma bom e o São Pedro tá aparecendo aí pelo sujeito você nunca sabe se vai chover ou não você nem afaga tá falta 5 minutos pra acabar a Beta Beta 62 tá mantendo aqui então vai ficar com o corpinho bacana baixo bem baixo ok? vamos lá acabou de entrar na Beta vocês não vão ver eu acho que vocês não vão conseguir enxergar essa porcaria aqui mas tá lá 30 desculpa 72 73 graus vai ficar aqui só por 10 minutos ok? a água da lavagem eu já coloquei lá no fogão tem uns 15 minutos porque é fogão meu fogão não entra vai demorar meia hora pra conseguir chegar a 78 graus então acho que dá tempo acho que dá tempo vamos lá aí já acabou a a alfamilase ele apitou lá o teste do iodo isso aqui é o iodo puro e esse aqui é o já misturado com o mousse converteu como eu já falei outras vezes cara não precisa nem fazer dificilmente se abraçou uma hora e meia não converteu tem alguma coisa errada mas dificilmente se abraçou uma hora e meia pode tirar pode remover os maltes que já era eu vou agora subir então liberar ali pra fazer o mesh out e extrair os grãos e o morse ainda não chegou o vagabundo grãos removidos a água ali pra fazer a lavagem tá na panelona ali e agora nós vamos proceder a lavagem dos grãos rapidinho só umas duas ou três amarelinhas para vocês verem uma espumadinha furadinha e vamos espalhando aqui uniformemente pra ver se a gente consegue levar mais ó um açúcar aí pra dentro do com a espetura né tem bastante grãos e vamos ficar por aqui daqui a pouco a gente volta bom certamente teremos problema porque ó o tanto de líquido que tem aqui cara mas a fórmula dizia 61 litros eu coloquei 60 e já tá latando eu não sei o que que tá errada mas vamos lá foda-se vamos fazer esse efeito vou usar a técnica do Rodrigão com o borrifador aqui pertinho a mão da queda e vamos fazer o first work então vamos colocar aqui o Columbus 20 gramas 20 gramas 20 gramas e agora vamos preparar pra nele vamos soltar o lixo aqui vai subir pra fervura e vamos ver se vai dar caldeira da bruxa hoje vamos lá aí serveu começou a formar estúme eu usei a técnica do Rodrigão lá do Lamas uma borrifadinha de água funciona não transborda e aí vou administrar agora a potência da bomba tá em 80% que nem eu programei vamos ver agora uma hora e meia de fervura e o Norsa ainda não chegou ele vai chegar só pra tomar cerveja pelo jeito meu da puta aproveitando o dia transferi aqui a a wise da cunhada pro balde pra maturar ainda tem um restinho ali mas tá com as deveduras né então vamos deixar ele lá e aqui tá indo caminhando fervendo subir a potência da bomba aqui pra 85 estamos com 20 minutos de fervura e caminhando beleza 20 minutos já coloquei o 5 óio aí o seu amigo aqui burro esqueceu de apertar o play então vocês vão ver de novo só tão vendo acredito que eu coloquei eu comentei que tem que soltar aqui o hardback nesse caso que ele ele não vai se você não apertar o sim que adicionou ó de novo que eu perdi ele apertando esqueci de apertar o play olha lá o borsa o borsa chegou o viado só pra tomar cerveja é o Beto é o filho dele que é enrolado igual ele aí o Dart amargor tudo isso que eu já falo agora há pouco atrás mas eu esqueci de apertar o play burro passagem completa infelizmente não deu uma correta agora nós vamos proceder ao Whirlpool olha lá ligamos ligamos a bomba a banheirinha ali tá fazendo o movimento circular vamos deixar um tempinho lá pra fazer o Whirlpool beleza eu esqueci o peixinho na outra cara o amigo do YouTube me avisou que eu tinha jogado o peixinho vou ver se eu posso segurar esse peixinho aqui acabei de recuperar ele agora quem que é o peixinho cadê o peixinho tá aqui dentro olha que é o peixinho o peixinho é o peixinho já mudei a câmera aí olha o peixinho aqui o pessoal chama essa pedrinha de peixinho é o pedrinha que fica lá ele fica movimentando lá dentro fica lá no agitador magnético tá bom beleza vou fechar agora grava tudo de novo que eu entrei na frente eu acho que para no vermelho eu acho que para